Quando eu vim fazer prova de especialização, eu conheci Brasília e prometi a mim mesmo que iria morar nessa cidade. Foi amor à primeira vista. Meu nome é José Atevaldo, do Nascimento Júnior. Eu nasci na cidade de Aracaju, do estado de Sergipe. Me formei em 1990 na Universidade Federal de Sergipe. Cheguei a Brasília em 1992 para trabalhar no Hospital das Forças Armadas, na especialidade da otorrino, otorrino-laringologia, como médico militar. E em 22 de dezembro de 1994, eu entrei para a Secretaria de Saúde, lotado desde então no Hospital Regional do Gama. No início, quando eu cheguei aqui, eu gostei muito de Brasília, devido à cidade, muito acolhedora. Eu era médico militar na época e não senti tanta dificuldade porque eu fui diretamente para o hospital. Depois, aí sim, que eu entrei para a Secretaria de Saúde, foi quando as coisas começaram na minha vida a se desenvolverem. Minha esposa também é de lá e aqui, casamos lá e constituí a família aqui. Meus filhos são daqui, eu tenho um casal de filhos. Hoje me considero um brasiliense e adoro muito essa cidade. Como médico, eu fico triste diante de toda essa situação, em virtude do que está acontecendo, muitas famílias perdendo seus parentes. Inclusive, nós temos amigos que perderam parentes. É lamentável que estejamos comemorando 61 anos de Brasília no auge dessa pandemia, que trouxe tantos prejuízos, tanto sofrimento. Eu peço às pessoas que realmente acompanhem a situação, procurem realmente manter as medidas preventivas e que acreditem realmente na medicina, que é o caminho. Essa vacinação é o caminho. Acreditar que podemos vencer as dificuldades faz parte da nossa história. Parabéns, Brasília. 61 anos de superação e valorização da vida. Brasília, eu te amo. A palavra gratidão é ainda pequena para que todos os profissionais de saúde recebam neste momento. O doutor Atevaldo representa um grupo de pessoas que merecem toda a nossa gratidão. Não só por atendimento à nossa população neste momento, mas sim a dedicação da sua vida para auxiliar a nossa população. Parabéns, Brasília, 61 anos. Graças a Deus, temos profissionais de saúde muito comprometidos com a nossa população.